Gente, peguei a Clarinha aqui no posto. Olha lá a cara dela, olha a cara dela. Já andou tudo. Estamos esperando o ônibus, vai sair 7h33 da manhã. O ônibus vai ser assim, de dois andares da Milho e Um, só que o nosso ainda não chegou. Gente, estamos dentro do ônibus, indo para Cabo Frio. Deixa eu atualizar aqui os acontecimentos. Chegamos lá na rodoviária de Niterói, e aí estava marcado para 7h33 da manhã para a gente pegar o ônibus para vir, para cá, para a região dos lagos. Aí, chegando lá, disse que nós perdemos o ônibus. Olha só, eu na plataforma certinha, vigiando o ônibus, e nada. O ônibus foi embora e largou a gente lá. Ou seja, tivemos que procurar lá o guichê da Milho e Um, para poder remarcar a passagem novamente para o próximo ônibus. Aí demorou pra caramba para sair de lá. Saímos de lá, era... que horas? 10, mais de 10 horas. Mais de 10 horas. Aí agora são exatamente... 1h46 da tarde a gente ainda está dentro do ônibus. Pegamos o engarrafamento danado em Manilha. E aí, agora que a gente está chegando em São Pedro da Aldeia, para depois chegar a Cabo Frio. Clarinha está aqui, ó, dormindo. Já o segundo sono dela. Ela já acordou, já dormiu, já acordou, já dormiu. Porque a criança... É a primeira vez que ela está viajando de ônibus, né? Estou fazendo esse teste, para ver como que ia ser. Por enquanto está sendo tranquilo. Mas ela deu uma resmungadinha, porque passou do horário dela do almoço e ela... Com fome, ela fica estressada. Mas aí acabou que dormiu. A sorte que ela ainda mama no peito. Aí mamou um pouquinho e dormiu novamente. Mas é isso, gente. Então, daqui a pouco, quando eu chegar na rodoviária, eu gravo mais um pouquinho. E segue aí o vídeo, tá bom? Assiste do início até o final, sem pular, para vocês entenderem tudo. E vê o nosso passeio aí do final de semana. E também dá uma dica de passeio para você. O hotel que a gente vai ficar, se vocês gostarem, tá bom? Vou gravar tudinho para vocês aqui nesse mesmo vídeo. Então, não esqueça de deixar seu like aí, sua curtida. Comentar o que vocês estão achando. Se vocês já conhecem Cabo Frio, se vocês querem conhecer, tá bom? Comenta aí nos comentários. Descemos do ônibus, né, filha? Agora a gente está dentro do Uber, para poder chegar. Viu que o ônibus passou na porta do hotel. E agora a gente pegou voltando para trás novamente. Né, filha? Dá tchau. Tchau. Dá tchau para os seus seguidores. Chegamos no Paradiso Hotel. Chegamos aqui no Paradiso Hotel. Então, gente, paramos aqui no restaurante do hotel aqui para almoçar, né? Enquanto está sendo feito o meu check-in ali. E aí vou mostrar vocês para a Clarinha. Está aqui, ó, no espaço kidszinho aqui do restaurante, tá? É um que tem esse espaço kids, que é aqui do restaurante. E tem um outro que é do hotel. Aí ela está ali brincando, ó. Deixa eu virar a câmera. Olha ela ali brincando. Com giz de cera. Tem todo esse quadro branco aqui para ela poder rabiscar, brincar. Tem um escorregozinho aqui com piscininha de bolinha. Tá? Aqui é o restaurante, ó. Chegamos aqui já quase três horas da tarde. Então está vazio, né? Praticamente já passou o horário do almoço. Aí, mais aqui na frente. Vou fazer logo um tourzinho aqui para vocês. Tem um lavabozinho aqui. Tem um banheiro masculino. O banheiro feminino. E toda essa extensão aqui. De mesa, né? Do restaurante. Está vendo? É bem grande, bem amplo. Nossa mala está aqui, ó. Daqui a pouco, quando a gente acabar de almoçar, a gente vai subir para o nosso quarto. E eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai ser tudo nesse mesmo vídeo. Acho que eu vou dividir, tá bom? Vou mostrar aqui o banheiro. Ó. Bem bonito, bem cheiroso. Olha eu ali, meu look. De princesa. Ó. Tem essa parte aqui também que você pode fazer para trocar a fralda do neném, né? E, ó. Bem cheirosinho, tá? Uma graça. Olha, gente. Também tem enxaguante bocal aqui, ó. O copinho. Você pega aqui nesse vidrinho, copinho. Escova seu dente, né? Sabonete, álcool gel. Tem tudo. Tem até fio dental. Vocês estão acostumados com isso? De ver fio dental, enxaguante bocal, assim nos restaurantes? Não, né? Mas aqui tem. Aqui é cinco estrelas. Tá vendo? E a Clarinha tá lá brincando enquanto isso. Enquanto o almoço da gente não chega. Ó. Logo tem uma saída para cá também. Ali na frente tem uma farmácia, que daqui a pouco eu vou lá também para comprar a fraldinha dela de piscina. Que eu esqueci de trazer. Ela tá ali brincando enquanto o papá não chega. Olha, gente. Clarinha aprontando. Clarinha aprontando. Andando em tudo aqui no restaurante. Aproveitando que dá vazio, né, filha? Tá fazendo um tour pelo restaurante? Nas mesas? Vamos? Vamos lá no escorrego? Pra cá, ó. Isso. Anda pra cá. No escorrego, né? Papai tá lá no escorrego. Aí a escada. É perigoso. Vai ela. Vai ela, gente. Vai ela. Olha lá. O papai tá sentado ali, ó. Ali, filho. Lá naquela mesa lá na frente. Vamos? Olha lá o papai lá, ó. Pachô! Pachô! Palminhas! Palminhas! Vai, sobe. Quer descer? Oi? Olha. Desceu. Ela quer ir sozinha. Sobe. Ela não tava com isso, não. Clarinha tá aqui. Já traçando uma batatinha. Tá de olho no papá dela. Ó. Tem uma coisa, né, senhora? Não. Pode, precisa não. Ela tá acostumada a comer do garco. Olha, gente, eu pedi hoje um nhoque, a bolonhesa, tá? Tem um queijinho aqui. A comida do João é um filé a parmegiano. É de frango, acho que é de frango, arrozinho e batatinha, tá? O restaurante aqui do hotel é esse aqui, ó. Paradiso, tá? Que é o nome do hotel. E é o nosso almoço, né? Então, vamos papar. Descemos do elevador. Nosso andar é o quarto andar. O nosso é o 418. É aqui, ó. Chegamos. Aí é esse cartãozinho aqui. Nós vamos abrir a porta. Segura ela aqui, Ju. É, mamãe, vamos abrir a porta ali, ó. Você lembra da porta ali? Entramos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos à nossa mala. Deixou do lado de fora. E aí, ó. Coloca aqui, ó. A chavinha e já abre. E já fica tudo ok. Olha que cama maravilhosa. King. Não tem como reclamar do espaço. Vou ficar de longe. Olha, filho, o tamanho dessa cama. Ligou a cabeça? É, botei o cartãozinho ali. Ligou. Olha! Que delícia, né, filha? Olha, que delícia. Tá gostando, filha? Olha, gente. Hotel Paradiso. Olha a frente dele. Que lindo, ó. Esse aqui é a frente do hotel. Aqui é a entrada pro restaurante, olhando no panorâmico de fora, né? Esse é o hotel aqui em Cabo Frio que nós estamos ficando dessa vez. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco eu vou mostrar toda a área de lazer pra vocês. Aqui é a avenida principal. Tá filmando, hein? Vai. É alta, Fabrícia. Vai, Fabrícia. Filha, dá tchau. Filha, tchau. Vai, Fabrícia. Agora, dá tchau. Eu vou fazer 60. Eu vou lá. Aí, o sol tá lindo na foto, hein? Dá pra bater feio. Olha, ganha, senhora. Como é que faz o cabelo? Aí, é quente ou é frio? Quentinho, quentinho. Aí, tô nele aqui. A nenê vai. Mas ela já tá fria, né, Fabrícia? Tá morna ali. Tá morna ali? Tá quente, 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 quente. Tá? Então, eu vou entrar aí também. Ela fica quente. Ô, que delícia. Ah, Fabrícia. Gostou, filha. Olha, Fabrícia, olha aqui. E aí, filha? Meu Deus, eu vinguei. E o pai? E achou que eu ia gostar, ó? Filha? Ah, eu tava com frio. Tá fazendo? Filha? Grava de lá, ó. Grava de lá. Pra ver a cara da riqueza. É. Olha lá, olha lá, filho, ó. A cara da riqueza. Fala a chama. Claro. Filha? Filha? A cara da riqueza. Mãe riqueza. Mãe riqueza. Filha? Gente, curte, comenta e compartilha, hein? Olha, gente. Pedimos um lanche aqui no Seu Vidal, aqui em Cabo Frio. Aí vem... Isso aqui é um cachorro quente. Um hambúrguer. E a batata. Deixa eu abrir aqui. Deu 50 reais e 90 centavos. Pelo iFood. Deixa eu abrir aqui, peraí. Olha que lindo, gente. Olha. É porque é artesanal, tá? Por isso que não é barato. Aí, ó. Hashtag Larica. Pra matar a fome aí dos marombeiros. E aqui tem o hambúrguer. Olha que lindo, gente. Olha. Hashtag Larica. A carne também é artesanal de 50 gramas. Gente, eu sou a louca do lanche. Olha que lindo. Cebola roxa. Tá bem bonito. O que vocês acharam? Acharam caro? Por ser um lanche artesanal? Acharam barato? Comenta aí. Foi 50 reais e 90 centavos. Aí, após o lanche, nós fomos dormir, descansar, né? No final do sábado. E aí, segue aí no próximo vídeo o domingo. Tá bom? Beijo e até a próxima. Obrigado.